Por aqui o Agricultura BR traz agora a movimentação de exportação do Brasil em 13 dias úteis do mês de fevereiro, até a última sexta-feira. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, o volume embarcado com milho nesse período é baixíssimo. É um volume bem baixo se comparar ao ano passado. Fevereiro do ano passado, o Brasil exportou mais de 5 milhões de toneladas. Até o momento, se passa ligeiramente da marca de 300 mil toneladas. Os motivos são claros. Um deles é, primeiro, não haver milho no Brasil. Não há milho para exportação. Segundo, é que realmente os portos vão destinando a maior parte da sua área para os embarques com soja. Mas, se por um lado você tem embarques muito pequenos de milho no país, por outro, o valor da tonelada vem melhor, até 10 dólares por tonelada a mais, do que aquilo que era praticado no mesmo período do último ano. Vamos saber, então, como é que vêm essas exportações brasileiras. 13 dias úteis do mês de fevereiro, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. Em fevereiro de 2017, olha como o número é baixo. São 374 mil toneladas que foram embarcadas. Em janeiro deste ano, foram 1 milhão 450 mil toneladas. Você pode observar que é praticamente inviável que o mês de fevereiro consiga igualar com o último mês. Agora, em fevereiro de 2016, olha que número, como ele chega bem elevado. 5.374.000 toneladas foram embarcadas em fevereiro de 2016. Era aquele momento que tinha toda aquela efervescência com a demanda brasileira de milho. O Brasil exportou muito milho no ano passado, fazendo com que os estoques nacionais ficassem muito baixos. Bom, se por um lado nós temos essa situação aqui de uma queda muito vigorosa em relação ao volume embarcado de milho do país, evidentemente, aquilo que é faturado pelas tradings também caiu. Vamos aos dados, então. Dados em relação ao milho. Fevereiro de 2017, com 66.800.000 dólares até o momento. São 13 dias úteis, ainda faltam pelo menos mais 7 dias para computar. Posição de janeiro de 2017, no mês passado foram faturados 243.700.000 dólares. Em fevereiro de 2016, com aqueles mais de 5 milhões de toneladas embarcadas, teve 892.200.000 dólares faturados com as exportações de milho. Portanto, bem alto no ano passado, em fevereiro de 2017, e muito baixo em fevereiro. Aliás, muito alto em fevereiro de 2016 e muito baixo em fevereiro de 2017. São cenários totalmente distintos em relação às exportações brasileiras de milho. Agora, se há algo positivo em relação ao que vem acontecendo com as exportações nesse mês, para o cereal, para o milho, é o valor pela tonelada. Quer ver só? Olha só, a equipe da Agricultura BR chegou a esses dados aqui, fevereiro de 2017, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, com valor médio por tonelada de 178,20 dólares. janeiro deste ano, 168 dólares. Portanto, fevereiro deste ano, comparado com janeiro, já é mais de 10 dólares mais caro o valor da tonelada do milho. E fevereiro de 2016, eram apenas 166 dólares por tonelada. Então, os valores relacionados à tonelada do milho para exportação, comparando fevereiro de 2017 até o momento a fevereiro de 2016, ele já é 12,20 dólares mais caro neste momento ao valor da tonelada. Essa é a informação que podemos dizer mais positiva em relação aos embarques brasileiros de milho durante esse mês.